Fabiano de Jesus, sua vez de falar sobre cotas. Bom, primeiro, é bom localizar alguns conceitos, por exemplo, ideologia de gênero, tratado pelos companheiros aqui. Primeiro, não existe ideologia de gênero. Gênero não é uma ideologia, porque o gênero existe. Ideologia de gênero é quando você cria uma ideia falsa sobre aquilo na qual é a realidade. Então, o que eles tentam criar? Tentam esse discurso no qual, inclusive, ao apresentar essa ideia, apresenta de forma distorcida. Então, olha só, a primeira coisa é nós debatermos a questão das cotas. Nós devemos defender a universalização do ensino superior. E esse é o debate. Então, eles, por exemplo, defendem que há um privilégio, e de fato existe, porque se nós olharmos, por exemplo, o próprio investimento do Estado brasileiro em educação, se nós pegarmos só na educação pública, contando com os hospitais universitários, o dado de 2016 foi investimento de 30 bilhões. Só, por exemplo, o FIES foi 20 bilhões destinado de dinheiro público para a instituição privada. Então, só para você ter uma ideia, o próprio reitor da UFRJ fez um estudo, apresenta, por exemplo, que cada vaga do ProUni, você criaria três na universidade pública. Então, ou seja, de fato, há um problema no qual, desde o PT ao PSDB, aplicaram políticas de privatização das universidades públicas, de desmonte das universidades públicas, e no qual, inclusive, nós temos que discutir aquilo que nós chamamos de equidade. Nós não estamos defendendo a política de cota, é uma reparação, é tratar os desiguais de forma desiguais. E, olha só, quando eles apresentam que raça não existe, esse é um debate no qual é a identificação do movimento, no qual identifica que essa é uma necessidade de se identificar do ponto de vista histórico, para reivindicar, inclusive, a identificação histórica da sua luta e do seu povo. Então, quando nós apresentamos que nós defendemos a universalização do ensino público, e só para se ter uma ideia, cada vaga na Universidade Federal hoje custa, em média, mensalmente, R$ 2.500, em média, no presídio, inclusive, o próprio preso custa muito mais do que o Estado gasta em educação. E só para se ter uma ideia, não é verdade que o Brasil é um dos que mais investe. O Brasil investe menos que Botsuana por número de alunos por ano na escola pública. Então, é verdade que a escola simplesmente estirpa do seu interior a juventude brasileira. E há uma necessidade histórica de nós rediscutirmos o currículo escolar e a educação pública para garantir que os filhos dos trabalhadores estejam em uma escola pública, com acesso ao conhecimento historicamente produzido, porque é uma necessidade histórica de nós, que defendemos a nossa classe, e aí nós nos identificamos, sim, quando nós, que estamos no interior da escola, vivemos uma realidade, essa realidade é o que nós queremos discutir. E queremos discutir do ponto de vista da necessidade social de construir uma escola e uma universidade que garanta o interesse social nosso dos trabalhadores. As cotas, olha só. As cotas é uma necessidade perante a desigualdade que existe hoje, e é uma reparação histórica. Uma reparação histórica onde um país que, entre aspas, fez a abolição, jogou o povo negro na marginalidade, inclusive quando eles colocam que quem defende as cotas é racista, eles, por ser branco, e nós aqui somos brancos, e não venha com essa de falar que nós poderíamos nos auto-identificar como negros, que isso é tirar sarro da história da luta do povo negro, porque nós aqui sabemos que aqui não há nenhuma identificação histórica ou física que se compara ao que foi o que o povo negro sente na pele. Porque, olha só, esse debate da democracia racial no Brasil, que esse é o debate, falar que racismo é quem fala que existe racismo, e por isso eles defendem e são racistas, esse é um debate que vem da origem, inclusive que o próprio PT desenvolveu no Brasil, chamado de democracia racial, no qual o povo negro, que são exterminados na periferia, sofre essa realidade. E o que nós apontamos? Estamos falando assim, olha, é necessário, eu não defendo as cotas como projeto de universidade, eu defendo as cotas como reparação para tratar os desiguais como desiguais e garantir o acesso ao povo negro na universidade pública. Legal, Fabiano, vamos tentar controlar um pouco o tema para todo mundo falar, e tem mais temas. Agora você, Kim Kataguiri, rebatendo ou colocando mais alguma ideia. Eu adoro quando invocam o argumento da dívida histórica, porque ultimamente eu tenho me aproximado bastante da história, da cultura da imigração japonesa no Brasil e tenho me aprofundado sobre os temas das legislações e descoberto bastante coisa interessante, principalmente em relação a isso de dívida histórica, e descobri que, se for o caso de uma eventual cobrança de dívida histórica, nós, descendentes de japoneses, niqueis, temos muito a cobrar, mesmo porque em 1946, a gente teve aí, até recentemente, muito mais recente do que a escravidão, por exemplo, a gente teve uma discussão sobre uma, a gente teve uma Assembleia Nacional Constituinte em que o Partidão, o Partido Comunista do Brasil, liderado pelo então senador Luiz Carlos Prestes, basicamente definiu, defendeu o banimento e a adição como cláusula constitucional da proibição da entrada de qualquer tipo de povo nipônico dentro do Brasil, porque, segundo ele, seria uma raça inferior que não faria jus à miscigenação brasileira estar junto com esses seres inferiores, que seriam os japoneses. Além disso, uma expulsão também e uma dívida histórica mais recente também poderia ser citada, segundo a Guerra Mundial, em que os japoneses, descendentes japoneses, também foram expulsos aí das costas brasileiras, basicamente porque eles faziam parte do eixo e o Brasil estava alinhado com os países adversários. Então, se a gente for citar a dívida histórica aqui, antes de qualquer coisa, acho que fica bastante claro, como o Arthur colocou, de quem é essa dívida histórica, quem precisa pagar para quem, quem não precisa pagar, mas, antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente ressaltar que esse conceito de dívida histórica é um retrocesso tão grande, principalmente do ponto de vista do direito penal, porque o direito penal, hoje, contemporâneo, prevê que a pena não pode transcender o indivíduo que cometeu o seu crime. Ou seja, antigamente, se, por exemplo, um homem matasse a filha de outro homem, o outro homem poderia ter direito a matar a filha deste homem, que foi o assassino da sua filha, para que ele tivesse o mesmo sentimento que lhe foi causado. E isso é uma barbaridade gigantesca, porque a filha de nenhum dos dois tem culpa de absolutamente nada. E seria a gente quebrar esse conceito, aliás, muito desenvolvido, para quem se interessar pela leitura do direito penal, por César Libeccaria, dos delitos e das penas, em que, basicamente, você não pode transcender a pena por um ato cometido por um indivíduo, por outro, porque você vai estar cometendo uma injustiça gigantesca. Não interessa se o pai, se o avô, se o tio, se o sobrinho, se qualquer pessoa cometeu um crime, você não tem responsabilidade sobre isso, porque não foi você que cometeu esse crime. E a gente querer fazer com que isso volte nesse conceito de dívida histórica, seria a gente retroceder à época medieval, em que, basicamente, você vai lá, coloca uma bola de ferro no seu pé, te joga no meio do mar e fala, se você afundar, você é culpado, se você boiar, você é inocente. Então, seria um retrocesso gigantesco para o nosso direito penal, para a nossa história, inclusive uma violação clara e direta do nosso sistema de direitos humanos. O outro ponto, e aqui eu queria concordar integralmente com o professor Fabiano de Jesus, quando ele diz que ideologia de gênero é quando você cria uma ideia falsa daquilo que é a realidade. Perfeito, é isso mesmo. Quando você cria uma ideia falsa daquilo que é a realidade, é justamente isso que tenta ser imposto, que, basicamente, gênero não existe, é uma construção social e é uma imposição da sociedade que, posteriormente, você pode desfazê-la ou refazê-la a seu bem entender. Concordo mil por cento. Realmente uma ideia falsa da realidade. Outro ponto que ele cita aí, o próprio reitor da UFRJ, o nosso conhecido especialista em museus, que recentemente deixou um pequeno incêndio acontecer no Rio de Janeiro, falou sobre o estudo que fez, que basicamente diz que um aluno do ProUni poderia manter três alunos de universidades públicas. Eu realmente gostaria de ter acesso a esse estudo, porque todo mundo sabe hoje que a média do gasto das universidades públicas é muito maior do que o gasto por aluno das universidades privadas. E me entristece, me entristece muito, a gente vê um representante, ou mesmo dois representantes de sindicatos de professores, que não só são professores, como são expoentes de representação de suas classes, com dificuldades em utilizar uma estrutura gramatical tão simples quanto o plural. Quando se fala sobre precisamos tratar os desiguais de forma desiguais, quando ele sustenta as cotas, é uma necessidade. E, assim, é uma coisa realmente triste, porque eu acho que a educação, e isso como uma disciplina e hierarquia, é uma educação que eu sempre tive em casa, começa de você mesmo, né? Começa você se dedicando, começa você se estudando, começa você buscando uma coisa melhor para você e para a sua família. E a partir do momento que você se predispõe a discutir educação, sem se preocupar com a sua própria, você demonstra o descaso que você tem com política pública, daquilo que você tem com o seu próprio conhecimento. Oh, oh my god! Oh, baby, a triple! Oh, yeah!